Um homem que trafegava na Avenida Brasil, nesta motocicleta Honda Bis, acabou caindo do veículo ao se aproximar dessa rotatória, que dá acesso a MT242, saída para Ipiranga do Norte. O motociclista não conseguiu desviar e acabou atingindo em cheio a rotatória. As causas do incidente ainda são desconhecidas. Com a queda, o homem desmaiou e só recuperou a consciência após a chegada do corpo de bombeiros. Ele foi socorrido e encaminhado à unidade médica. Ainda não se sabe se o condutor estava distraído, se havia ingerido bebida alcoólica ou se trafegava em alta velocidade. Situações que ainda devem ser apuradas pelas autoridades.